A reportagem do blog Repórter Chega Primeiro, na cidade de São Vicente Ferre, nesse momento, conversando com a secretária de Ação Social, neste domingo, dia 24, no pedal amarelo, com o tema Ninguém é triste pedalando. Secretária, seja bem-vindo à nossa reportagem. São Vicente Ferre tem muitas belezas naturais. A senhora poderia falar um pouco pra gente sobre essas belezas que encantam a todos que vêm em São Vicente? Em primeiro lugar, quero agradecer a sua contribuição, a sua colaboração e dizer que é um prazer enorme a gente estar realizando esse pedal, um pedal que tem como objetivo conduzir o jovem, a juventude de hoje para uma vida mais sadia, uma vida mais voltada ao esporte. E é isso, esse pedal faz referência ao setembro amarelo, que não finaliza com o mês de setembro. E é isso, é uma satisfação enorme estar recebendo o pessoal do pedal, que veio aqui. Uma palavra que define esse momento, é gratidão. A gente num lugar maravilhoso desse, vivenciando essas belezas que a gente tem aqui em São Vicente Ferre, terra dos encantos. Água potável, como você pode ver nas centros de água, né? Essa maravilha aqui, uma obra da natureza, a rede de cipó. E o percurso é isso, foram 42 quilômetros de desafios, de superação, de encantos. Mas aqui a gente pode constatar, pelo pessoal que já está aqui, o que é que vocês estão achando do nosso pedal? Beleza, primeira. Qual cidade de vocês? Qual cidade que vocês vêm? Aliança. Aliança. Nazaré da Mata. E o pessoal aqui de São Vicente também. E o pessoal de São Vicente, né? A gente, tendo muita gente fora, um público de fora, foram 262 pessoas inscritas. O psicólogo Hélito Barbosa, da Secretaria de Assistência Social do CREAS. Hélito, a pergunta é, qual é a relação da natureza com a pessoa? E o que muda psicologicamente, que traz de bom para a saúde mental a pessoa que contempla a natureza? Já existem estudos hoje, a ciência já nos diz que o contato com a natureza já traz um certo equilíbrio emocional. Então aqui a gente está tendo contato não só com a natureza, mas com o benefício dos hormônios que são desenvolvidos a partir de uma prática. E no caso o pedal, ele traz uma reflexão a respeito da conscientização e ao mesmo tempo o trabalho físico, o desenvolvimento da serotonina e da dopamina, que são hormônios do prazer. E as pessoas também caminhando, traz a saúde mental e faz talvez esquecer algum problema. No momento que você está ali de acordo com a natureza, você está andando, está se exercitando e está vendo o tempo passar. Como seres biopsicossocial e como seres integrados, nós não interpretamos a vida humana como partes, nós interpretamos como um todo. Então a atividade física faz parte desse processo do bem-estar que influencia diretamente nas questões psicológicas. no pedal. O Hélio Barbosa, para finalizar, eu gostaria que você dá condição de psicólogo, deixasse uma mensagem de modo especial para os jovens, que hoje tem uma vida muito atordoada, com essa pandemia muito parada, sem poder sair para a balada. Qual palavra você daria para essas pessoas para pensarem e terem mais amor pela vida? Eu acredito que, enquanto psicólogo, nós precisamos refletir a respeito dos bons valores. É cuidar dos nossos pensamentos, porque o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera o comportamento. Então, dependendo da qualidade desses pensamentos, você vai desenvolver um comportamento funcional ou não, adaptativo ou desadaptativo, que pode trazer benefícios ou dano à saúde psíquica, emocional e física. Então, agradecemos a sua participação. Eu que agradeço. Conversamos com o psicólogo, o Hélio Barbosa. Agora, vamos contemplar a natureza aqui em São Vicente Terra, as belezas naturais. A equipe do repórter chega primeiro com a colaboração do Gordinho Brasil. E aí, no Pedal Amarelo, vamos conversar com a Patrícia Oliveira, ela que é secretária adjunta de assistência social. E nessa parada, ela fala como está sendo, nesse momento, esse evento Pedal Amarelo em São Vicente Ferro. Olá, Luiz. Prazer. O evento está sendo um evento lindo, não é? É um prazer receber os ciclistas vicentinos e das cidades vizinhas e de toda a região. Nosso evento foi tudo pensado com muito carinho, com muito cuidado, pra receber o ciclista. E essa nossa ação é em valorização à vida. Por isso o nome Pedal Amarelo. Nós entendemos que a campanha contra o suicídio, ela não tem que ser só no mês de setembro. Ela tem que ser uma campanha que dure o ano todo. Principalmente em cidades que têm um caso avançado na questão de depressão e de suicídio. Então é essa, é a prática de esporte e a valorização da vida. E São Vicente é uma cidade linda. Linda na questão da produção agrícola, dos relevos, das fontes. E assim, nós estamos recebendo. Queremos agradecer a você, agradecer os ciclistas, a nossa equipe, a gestão municipal, em nome do prefeito Marconi Santos e da Secretaria Municipal de Assistência Social, das secretarias, de todas as secretarias municipais, porque foi uma parceria, né? E de alguns ciclistas que entraram nesse projeto conosco pra planejar cada detalhe. Além de participar desse evento em favor da vida, vocês ainda irão ajudar pessoas carentes com a doação de alimentos? Sim, sim. A inscrição era gratuita, no entanto, pra participar do sorteio, né? Nós sorteamos uma bicicleta, sorteamos alguns brindes. Então, pra participar do sorteio, as pessoas vinham doando alimento. Nós estamos pensando no todo, na ação, na prática de esporte. Nós também incentivamos os pequenos agricultores a estarem lá montando um stand e vendendo alguns produtos. E todo o alimento arrecadado, ele terá um destino, um destino certo, né? Ele vai pras famílias que realmente precisam. Então, essa é a nossa ação. É algo que vem sendo pensado há um tempo. O nosso prefeito nos apoiou em todas as ações. A nossa equipe, a nossa secretaria de assistência, a equipe é encantadora. É uma equipe que vai lá, que abraça. E assim, nós estamos seguindo com o nosso evento. E nesse evento, as pessoas de fora vão conhecer as belezas naturais de São Vicente. O que é que tem de beleza natural aqui que você poderia falar? Olha, São Vicente é rico em água, né? Água potável, fontes de água potável. Então, muitas águas que são vendidas na região, vem das fontes vicentinas. São Vicente tem uma produção agrícola encantadora. Então, na produção de goiaba, de uva, de banana, na produção de maracujá e outras frutas, né? Você vê que nossa área rural é bastante loteada e cada pedacinho de terra é muito bem aproveitado. Então, o vicentino é muito trabalhador e empreendedor. Além do nosso relevo, das nossas belezas, o ar de São Vicente é um ar completamente diferente. Quem vem a São Vicente se encanta, né? É impossível vir a São Vicente. Você é prova disso. É verdade. Você é prova disso. Quem vem a São Vicente volta outras vezes. Com certeza. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente, pelas redes sociais. Você está gostando do passeio ciclístico? Primeiro, melhor do que esse, só outro desses, viu? Conhecia São Vicente Ferro? Sou de nome. Das areia da mata e a terra do maracatu. É, mas eu prefiro aqui, viu? Prefiro São Vicente Ferro? É, aqui está bom demais. A terra da uva. Da banana. E da goiaba. E vou ficar calado para não dizer o restante para não apanhar quando chega em casa. Ih, mas já tomou o suco de uva já? Uma delícia, viu? Pensa ali, do outro lado da leste, está ele ali, é. Uma maravilha, só em São Vicente Ferro. Tchau, tchau.